Essa junção da trupe de peripécias e da canta-circo e teatro dá esse molho gostoso Porque não só é a música pela música, a música é com o palhaço, com o circo Então juntamos a nossa música com um pouco do circo do Chuchuco e construímos esse espetáculo divertido para a família O que é isso? Olha o jornal! O barco é montado por Dr. Maranjas do Rio de São Inglés Aê! Aê! Que suco! Parece que é barulhoso Aê! Dois cortes! São 15 cortes no total A lua estava tão linda, redonda como chiclete, se você não gosta de pastel, devolva meu patinete. Para mim, é a realização de um sonho pessoal. Realmente, a palavra que eu tenho para dizer é que eu estou muito feliz de estar iniciando essa nova história, nova página na minha vida com a banda Circo Stimilicotrick. A lua estava tão linda, redonda como chiclete.